A CIDADE NO BRASIL O GRANDE MESTRE DO CÉU, NOSSO CRIADOR QUANDO NASCEMOS UM DOM NOS DÁ E CADA UM SEGUE A VIDA O SEU DESTINO E NÓS NASCEMOS SÓ PRA CANTAR Quem canta os bares espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar As minhas casinhas de... Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os bares espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Só você Ei, 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 ei